Fala galera, beleza? Zep jogando. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer live do Xbox One sem placa de captura, usando apenas o celular. Isso eu faço no Android, tá? No iPhone, que é o iOS, né? Eu não sei como fazer, mas para quem tem um Android, vai conseguir fazer live do Xbox One em uma boa qualidade, até 1080p, usando apenas o Android. Lembrando, você tem que ter uma internet de pelo menos 10 MB. A minha, ela não é 10 MB, é 8 MB, porém, dá umas travadas de vez em quando, mas se sua internet for 10 MB de upload e download, você vai conseguir fazer essa live tranquilamente em 720p, rodando liso, beleza galera? Para fazer isso aqui, você vai precisar de dois aplicativos. Você vai precisar do aplicativo do Record, que é esse aqui, tá? Eu cliquei nele aqui, vocês vão ver. aqui, do Record, esse aplicativo aqui, o do Record. E vocês também vão precisar do aplicativo, é... do aplicativo OneCast. OneCast, que é um aplicativo direto da Microsoft. Fiquem tranquilos, que esse aplicativo, ele é da Microsoft, então ele não vai te trazer problema, não vai bloquear teu videogame, não vai cancelar sua conta. Então é isso, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse é o do Record. do Record, do Record. E o aplicativo que vocês vão precisar é esse aqui, ó, OneCast. Eu vou deixar os dois aplicativos na descrição do vídeo, beleza? Para quem quiser, porque esses aplicativos, eles sumiram do Google Play, eles não estão mais na Play Store. Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo, assim fica fácil, vocês vão ser direcionados diretamente para o link onde tem que baixar o aplicativo, tá bom? É esse aqui, ó, OneCast. Bom, tendo em mãos esses dois aplicativos, vamos para o Xbox. O que você vai fazer? Após você ter baixado o do Record e ter baixado o OneCast, o seu Xbox terá que estar logado na mesma conta, tá? Na mesma conta, desculpa, na mesma internet, tá? No mesmo modem. Tipo assim, o seu modem tem que ser o mesmo que está no seu Xbox e no seu celular. Porém, um exemplo, você pode usar o seu cabo de rede no seu Xbox e usar o seu celular via Wi-Fi. Ou vice-versa, você pode também usar os dois pelo Wi-Fi. Mas eu prefiro assim, eu coloco o cabo de rede no Xbox e uso Wi-Fi. Mas tem que ser o mesmo modem, beleza? Baixado os aplicativos, você estando com os dois aplicativos no celular, você vem aqui no aplicativo OneCast e clica nele. Clicou nele, automaticamente ele vai dar essa opção aqui de player. Deixa eu tirar aqui a carinha aqui, coloca aqui. Esse negocinho laranja, né? Vai dar essa opção de player. você vai clicar no player. Isso com o seu Xbox ligado, tá? Deixando claro, o seu Xbox tem que estar ligado, tem que estar conectado na mesma rede. Independente de ser pelo Wi-Fi ou pelo cabo de rede, mas eu prefiro pelo cabo de rede. Você vai clicar aqui no Play. Clicou no Play, ele vai procurar o seu Xbox. Certo? Tá procurando, já já ele vai achar meu Xbox. Pronto, já achou. Tá vendo ali, ó? Já achou até minha Game Tag. Pronto. Já, já tá, já tá, é, gravando o Zap? Claro que não, né, galera? Claro que não. Você vai aqui em voltar. Ele vai sair, normal isso aí, tá? Normal. Você vai clicar no do Record. Aqui não vai dar porque eu tô fazendo o vídeo. Então, o do Record ele só faz uma transmissão por vez. Então, você vem aqui, clica no do Record. Vai procurar a opção. Aqui não vai aparecer, tá? Mas quando você for fazer, vai aparecer essa imagem porque você não vai estar fazendo o vídeo. Você vai estar diretamente querendo fazer a live. Vai aparecer a opção de live no do Record. Você vai clicar, vai iniciar sua live. Após iniciar sua live, você volta no aplicativo com sua live iniciada, tá? Não é pra desconectar sua live. Você continua, deixa sua live lá. Vai aparecer um pouco a tela do seu celular, mas é por um instante. Você volta no aplicativo de volta. OneCast. Você vem aqui no OneCast. Clica nele. Bom, era pra ter ido, né? Mas vamos lá. Clica no OneCast e bota novamente pra pesquisar, beleza? Vocês estão vendo aí, ó. Eu tô gravando a tela do meu Xbox aqui pelo do Record. Vocês vão ver que é meu Xbox mesmo, tá? Aqui, ó. Tô mexendo no controle do Xbox. Infelizmente, não tem como vocês vejam aqui, mas é isso. Então, é simples. Vou deixar os aplicativos na descrição desse vídeo. E mostrar pra vocês como fazer a live, beleza? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!